E aí pessoal, tudo de cima aqui é o Yuri, se você é o Novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal, onde jogos e videogames são levados a sério. E hoje a gente vai descobrir a história completa do console que deu um impulso no mundo dos portáteis. Saco a moda aí na cadeira e bora descobrir porque o Game Boy deu certo. Hoje voa o banco, ová! Na hora da bolsa né? Ah, aqui tem mais gente. Gosto de pegar filha maior. Escolho aquela, hum, cheia de office boy com pilhas de faturas duplicadas, cara mesmo. Hum, que beleza! Outro vi o gerente quis me dar um cartão de cliente preferencial, pô, que é uma arara, deu uma bronca nele. Que isso? O que é um banco sem a esperança de conseguir ficar mais tempo na fila porque o sistema caiu? Arranje um pretexto, leve um Game Boy. É Nintendo ou nada? É sempre bom relembrar antes de começar aqui para apoiar este e outros vídeos aqui do canal, não esqueça de deixar sua avaliação, comentário e também se você não é inscrito já se inscreva aqui na bagaça. Agora sim, vamos que vamos! Antes de qualquer coisa, não, não foi a Nintendo que inventou os portáteis. Na década de 70, a Mattel e também outras fabricantes de brinquedos tentaram investir, sem sucesso, no mercado de portáteis. O primeiro console portátil que chegou às lojas foi o Microvision, desenvolvido por Milton Bradley. O console tinha toda a ideia de um portátil de sucesso, cartuchos cambiáveis, tela LCD e uma bateria com duração legal. O console, infelizmente, não deu certo. O motivo? Simples. A tecnologia era muito arcaica. Na época, um console portátil daquela forma não se adequava com a tecnologia da época. Tanto que, para se ter ideia, o processador do portátil ficava acessível para o jogador, apenas retirando a tampa da bateria. Você já viu processador lá. Ou seja, para acontecer um choque elétrico, estático, né, na verdade, e queimar todo o console era rapidinho, era dois pulos. Agora sim, saindo da América e indo para o outro lado do mundo, no Japão, vamos à nossa querida Nintendo, que na época era uma mera fabricante de brinquedos e jogos de cartas. A Nintendo estava querendo expandir seu mercado e queria, nos videogames, encontrar uma brecha para se lançar. E foi o nosso querido Gunpei Yokoi, que por hora se tornaria o criador do maior fracasso da Nintendo, o Virtual Boy, que deu o pontapé inicial da Nintendo nos games. O cara teve a ideia de criar consoles portáteis que vinham com o jogo, era um console por jogo. A ideia era oferecer diversão rápida em algo bem portátil. Foi daí que nasceu a lenda Game & Watch. E não foi outra. A série de portáteis Game & Watch foi um enorme sucesso, rendendo 40 milhões de unidades vendeiras no total, com 59 versões do portátil. Com o sucesso internacional do NES, infelizmente, o Game & Watch até hoje não é conhecido por todos os gamers, porém, se não conhece, deve conhecer, hein? Enfim, em 1986, com o sucesso do portátil e também da nova posição da Nintendo, líder do mercado dos games com o NES, Gunpei teve uma nova ideia. E se toda a experiência dos videogames fosse adaptada para os portáteis? Ele se juntou com o Satoru Okada para desenvolver um portátil que pudesse oferecer ao jogador toda a experiência do console de mesa dentro do seu bolso. E após desenhos, correções e desenvolvimentos, estava criado o Game Boy. Uh, wait, a Nintendo... Oh, isso é, tipo, uma realmente boa antena. A Nintendo aprovou a ideia, porém, para o console ser realmente algo bom, precisaria de jogos. A Nintendo sabia que a mágica estava nos jogos. Super Mario Bros., jogo que já acompanhava o NES, fez com que o console fosse um sucesso enorme. Muitos compravam o console só para jogar o jogo do encanador. Então, Gunpei e Satoru foram desenvolver algo que envolvesse o mascote da Nintendo. E fosse arrematador, sucesso na certa. Não era um projeto ambicioso como o recente Super Mario Bros. 3, até porque o hardware do portátil que eles... Nossa, você passou um caminhão agora, mano! Então, Gunpei e Satoru foram desenvolver algo que envolvesse o mascote da Nintendo. E fosse arrematador, sucesso na certa. Não era um projeto ambicioso como o recente Super Mario Bros. 3, até porque o hardware do portátil que eles estavam desenvolvendo não permitia. Porém, eles queriam algo que fosse perfeito para jogar em uma viagem ao trabalho, por exemplo. O jogo era como Super Mario Bros., porém, com o Mario longe de sua terra natal, se aventurando em outras terras. Estava criado, então, Super Mario Land. Mario era sucesso na certa para Nintendo, porém, havia algo escondido nas sombras. Um desenvolvedor da União Soviética, criou um dos maiores clássicos do mundo dos games de puzzle, Tetris. Com o advento desse game, Hank Rogers, o cara que detinha os direitos do jogo, a grana, tipo, era dele. Foi até a Nintendo América para apresentar seu game, e também meio que fazer a cabeça da empresa. Segundo ele, Super Mario Land iria agradar, com certeza, os fãs da série. Da série Mario, que eu digo. Porém, com Tetris, a Nintendo iria ver um novo público, uma massa diferente. O jogo era simples, atendia ao hardware do console, e também era desafiador, se adequava perfeitamente ao propósito do console. Então, a solução foi a seguinte. O Game Boy chegou no Japão com Super Mario Land, enquanto na América chegou com Tetris, junto da caixa. Lançado em abril de 89 no Japão, com duas semanas de vida, 300 mil portáteis foram vendidos. Em julho, chegando na América do Norte, vendeu 40 mil unidades só no primeiro dia. Fazendo uma conta rápida, se o portátil vendesse 40 mil cópias durante duas semanas, igual foi no Japão, já seriam 560 mil unidades vendidas. Quase o dobro do que foi no Japão. O console foi erguendo seu trono, e logo a concorrência chegou. O Atari Lynx, lançado em setembro, possuía não só tela colorida, mas também gráficos melhores e um sistema de áudio muito melhor. Mas isso não foi suficiente para bater o Game Boy. O portátil da Nintendo era menor, mais barato, e também possuía uma bateria de maior duração. Tempos depois, eis que chega o Sega Game Gear. A Sega, principal concorrente da Nintendo, também não fez feio. Lançou um console de tela colorida e gráficos mais próximos do 8-bits, mas também não conseguiu derrubar a Big N. E depois disso, veio a explosão. Neo Geo Pocket, Wonderswan e até o Game.com, que já tem vídeo por aqui, chegaram para tentar derrubar o trono do Game Boy. Todos sem sucesso. A história do console pode, porém, encerrar por aqui mesmo. Mas calma aí, meu querido, porque agora vamos falar dos jogos dessa maravilha, e é muito a se acrescentar na história do console, falando da estrela da casa, os jogos do portátil. Como já disse anteriormente, para a Nintendo, a estrela da casa eram os games. E no Game Boy não faltavam títulos bons, além do astro, do portátil, Mario, existiam muitos outros exclusivos que fizeram muita gente desejar o Game Boy. Claro que, jogo não faz milagre. E na metade dos anos 90, com o início da nova geração de consoles, com o Super Nintendo e o cabuloso Mega Drive, a Nintendo começou a ver o número de vendas do seu portátil cair. Por medidas de comércio, e também para tentar sobressair da crise de vendas, a Nintendo lança duas versões do Game Boy, Pocket e Light. Ambas eram redesenhos do portátil original, porém, com um hardware ligeiramente melhor, e no caso da versão Light, com luz de fundo. Infelizmente, isso não foi padre para a crise de vendas. Também foi nessa época que Gunpei criou o maior vexame da Nintendo, Virtual Boy, um dos maiores fracassos eletrônicos da história. E após isso, Gunpei, infelizmente, vem a falecer em um acidente de carro. A equipe de desenvolvimento da Nintendo, após esta perca, ficou perdida e não sabia o que fazer com o portátil, o que lançar. Eles desenvolveram o novo Aerial Land 2, porém, não rendeu muito para eles. Enfim, já vou até me corrigindo por aqui, pois se eu falei anteriormente que jogo não faz milagre, agora eles fazem e muito, pois foi no ano de 96, no Japão, primeiramente, né, que Pokémon deu suas caras no Game Boy, não só inovando a forma como se joga videogame, mas também levantando novamente as vendas do console, trazendo uma nova onda de players, e, claro, deixando a Nintendo bem contente. Claro que existem muitos outros jogos bons para o Game Boy, porém, creio eu que citaram os exclusivos da Nintendo, como o Aerial Land, Super Mario Land e, claro, Pokémon, já é o suficiente para representar a história do portátil. E, com o sucesso que Pokémon deu ao Game Boy, a Nintendo logo anunciou o novo modelo do Game Boy, o Game Boy Color, e aí começa oficialmente a história da franquia Game Boy. Enfim, sendo bem sincero para vocês, o Game Boy foi um console que deu certo por causa dos jogos. Foi esse motivo, além do preço e da bateria duradoura, que fez com que muitos preferissem este do que o portátil de tela colorida da concorrência. A Nintendo também contou com um pouco de sorte, o Pokémon foi uma aposta, nada era confirmado para o sucesso, foi o que foi. O Game Boy, infelizmente, finalizou o seu legado no seu modelo Advance, porém, a Nintendo continua no mundo dos portáteis, com o seu Nintendo DS, meio que o irmão mais novo do Game Boy, e esperamos que esse legado do DS permaneça por muito tempo. E, pessoal, é isso aí, então, esse foi o vídeo, vou encerrando esse vídeo por aqui, lembrando que na descrição do vídeo tem alguns links para informação de hardware, curiosidades do console, coisa assim que eu não coloquei aqui no vídeo para ele não ficar muito mais extenso e muito mais maçante de se assistir. Eu deixei esse vídeo bem enxuto, bem resumido mesmo, mas tem informações aí na descrição para você acompanhar, tá bom? Então é isso aí, pessoal, não esquece de deixar seu comentário, se você tem um Game Boy, já jogou Game Boy, deixa aí nos comentários, tá bom, galera? E, como sempre, de costume, se você assistiu esse vídeo até aqui e quer comentar alguma coisa, se você vai comentar agora, para aí, espera aí, porque tem a palavra-chave, né? Tem a palavra-chave! Enfim, pessoal, a palavra-chave é baú da felicidade, isso mesmo, vamos fazer propaganda aqui. Enfim, tá? Então você coloca aí, hashtag baú da felicidade e escreve o que você quiser escrever sobre o Game Boy, sobre esse modelo. Se tiver sugestões do que você quer ver aqui no Porquê Deu Certo, galera, também deixa nos comentários, tá? Então vai ser... vou encerrando esse vídeo por aqui, não esquece de você ir na descrição do canal, se inscreva, se você não curtir a parte do Facebook, curta lá e me siga no Twitter, galera, é muito importante, estou voltando agora a usar o Twitter do canal, tá bom? Pessoal, vai ser esse vídeo por aqui, esperamos aí muito Pokémon, muito Game Boy, muito Super Mario Land, muito Wario Land e muito jogo de Game Boy para você, tá bom, pessoal? Valeu e falou! Então é isso aí, pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar e aproveite e já compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, pois assim você me ajuda com a divulgação do vídeo. E se você quer participar ainda mais da interação entre eu e você, é só você deixar um comentário, deixar alguma ideia, compartilhar algum feedback, alguma crítica ou até alguma piadinha sua. Então é isso aí, pessoal, nos vemos na próxima, também não esquece de conferir os últimos vídeos que estão aí embaixo. E aí E aí E aí E aí E aí